O esporte joga logo mais à noite, às 9h30, contra a equipe do Vila Nova, no Oba, isso, lá em Goiânia. E um detalhe interessante, se o esporte perder por um gol de diferença para a equipe do Vila Nova, o esporte vai permanecer na terceira colocação, o Vila Nova na quarta, mas com a mesma pontuação, 38 pontos. Se o esporte vencer, o esporte pode continuar na mesma posição, ou seja, na terceira posição, porque o Vitória joga contra a equipe do ABC, possivelmente deve ganhar. E o Novo Horizontino, que é o líder, enfrenta o Juventude. Então o esporte pode permanecer na mesma posição, ganhando ou perdendo por um gol de diferença. Eu vou explicar isso para vocês. Você vai ver a escalação do esporte, que não vai ter o Igor Carius, que está suspenso pelo STJD novamente, suspenso preventivamente pelo caso da Operação Penalidade Máxima sobre Manipulação dos Resultados. E detalhe, você vai saber da arbitragem, o Luiz Flávio Oliveira vai apitar, eu não gosto, ele não traz sorte para o esporte nem para os clubes de Pernambuco. E Juba, galera, começou o último mês de Juba com a camisa do esporte. Segundo ele, a entrega vai ser maior ainda, quer dizer, um jogador que tem um comprometimento com o time do esporte. Onde assistir todos os detalhes, você vai conferir agora aqui com a gente no canal. Pois é, esse mês de agosto é o último mês de Juba vestindo a camisa do esporte. Ele que vai no final do mês embora e vai para a equipe do Bahia. Segundo ele, sempre tem tido uma entrega importante, no máximo que ele pode, e vai continuar assim nesse último mês. Mas, enfim, falou desse momento que ele está vestindo a camisa do esporte. E eu acho que a entrega dele, muita gente questiona, mas acho que a entrega do Juba é uma entrega muito alta. É um jogador que participa diretamente. Claro que o jogador não está 100% todos os lances. E ele, claro, está marcado pelos pênaltis perdidos contra a equipe do Ceará no final da Copa do Nordeste e contra o São Paulo na Copa do Brasil. Mas eu acho que a entrega dele foi espetacular esse ano. É uma posição minha, tá? Respeito à opinião de todo mundo. Mas acho que a entrega do Juba foi muito, foi uma entrega gigante. Mas, infelizmente, o staff dele não quis renovar o contrato com o esporte. Preferiu receber todo o dinheiro sozinho, né? E aí o jogador está indo embora para o Bahia no final desse mês de agosto. O esporte está agoniado aí para tentar contratar, né? Porque precisa contratar o Igor Cariucho. Foi suspenso, não vai jogar hoje. Suspenso preventivamente por 30 dias. Um novo julgamento. A justiça brasileira é impressionante. O cara foi julgado, absolvido e tal. Aí entra no processo de novo e tal. Bom, mas está aí. O Igor Cariucho está afastado. O Filipinho joga. Aliás, vou falar sobre a escalação. Vou falar sobre a classificação. E também vou falar sobre arbitragem. E detalhes sobre esse jogo de hoje. Aliás, vou começar com esse detalhe super curioso. Que o esporte, perdendo, pode ficar no mesmo lugar. E ganhando, pode ficar no mesmo lugar. Na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. É interessante, né? Mas eu estava prestando atenção. Eu acho que você vai concordar comigo aqui. É um fato curioso esse jogo do esporte hoje contra a equipe do Vila Nova. Lojaonline.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, a única mudança deve ser mesmo, né? Eu acho que essa questão lateral esquerda, o Filipinho começar jogando. A dúvida na lateral direita em relação ao Everton e em relação ao Eduardo. E no ataque lá, bandeira, o próprio Edinho, né? Eu não sei como o técnico Enderson Moreira vai montar. Mas a gente tem aqui a escalação do esporte. Vamos dar uma passada para vocês. Esse QR Code aqui é da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal. A Bet Nacional, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Perlambucanos. Você aponta o seu smartphone para esse QR Code, entra, cria a sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, dessa moral, começa a profetizar com apenas um real. Tudo muito rápido, via Pix, sacar, depositar. Além disso, tem as melhores cotações, estão aqui na Bet Nacional. E campeão interativo com instantísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo, 100% segura e confiável. É a Bet dos perlambucanos, a Bet do esporte, a Bet dos nordestinos, galera. A Bet dos brasileiros. Vamos lá. Hoje o esporte tem 38 pontos, está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. 38 pontos e o esporte tem 11 vitórias e um saldo de 14. 14 é o saldo positivo do esporte, 14 gols. O Vila Nova, é o quarto colocado, tem 35 pontos, 10 vitórias e um saldo de 12. Se o Vila Nova vence o esporte por diferença de um gol, 1x0, 2x1, ele vai a 38 pontos e vai a 11 vitórias. E ele vai chegar, vencendo por diferença de um gol, ele vai chegar a saldo positivo de 13. E o esporte tem saldo positivo de 14. Então o esporte ficaria na terceira colocação, perdendo o jogo para a equipe do Vila Nova por diferença de um gol. 2x1, 1x0, 3x2. Esse é o ponto, tá? Veja a situação. O esporte tem 38 pontos e se ganhar o jogo vai a 41. 41 pontos. Porém, o Vitória joga em casa contra o ABC, que é o Lanterna. Tendência é que o Vitória ganhe. Então o esporte ganhando o jogo vai a 41. Se o Vitória ganhar vai a 41. E 13 vitórias. O esporte chegaria a 12 vitórias. E o Vitória chegaria a 13. Então passaria a primeiro lugar. O Novo Horizontino com 39 cairia para a terceira posição. O esporte vencendo vai para a segunda. Porém, o Novo Horizontino joga no mesmo horário com a equipe do Juventude. E se o Novo Horizontino vencer, vai a 42 pontos. E aí, novamente, o esporte ficaria com 41 pontos na terceira posição. O Vitória com 41 na segunda. E o Novo Horizontino com 42 na primeira. Então, se o esporte perder, por diferença de um gol, ou se vencer o jogo, poderá ficar na própria terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, mas o Guarani ainda joga. Só que o Guarani tem 35 pontos, 10 vitórias. E o saldo do Guarani é de 10. Quer dizer, teria que tirar esse saldo de 4 gols para poder passar a equipe do esporte. O Criciúma também joga. Tem 35, 10 vitórias. Pode chegar a 11. Só que o saldo do Criciúma é 9. Então, ele teria que dar 5 gols de saldo. Então, estou falando na possibilidade do esporte perder o jogo. O Mirasol já jogou. O Mirasol empatou com o Havaí em 2x2 na rodada nesta terça-feira. Ontem, portanto, o Mirasol empatou. Tá bom? Vamos lá. Escalação do time do esporte. Escalação do Vitória. Desculpa. Do Vitória, não. Do Vila Nova. O Vila Nova, inclusive, está com o treinador ameaçado. O Claudinho Oliveira está na corda bamba lá. Se perder o jogo, cai. Bom, o Denis Júnior goleiro, o Léo Duarte, o Rafael Donato, o Eduardo Doma e o Rodrigo, o sistema defensivo. O Gelado, o Ralf, Souza e Lourenço. Lourenço, que bom ponta, jogador de velocidade. O Everton, Brito, o Neto Pessoa e o Guilherme Paredes. Então, Denis Júnior, o Léo Duarte, o Rafael Donato e o Eduardo Doma. O Ralf, Souza e o Lourenço. Everton Brito, Neto Pessoa e Guilherme Paredes. O técnico Claudio Dei Oliveira. Esse deve ser o time do Vila Nova para jogar contra a equipe do esporte. O esporte tem o Renan, Eduardo Everton na direita, Rafael Thierry, Sabino e Filipinho. Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alain Ruiz. O Fago do Labandeira, o Edinho. O Wagner Love e o Luciano Juba, o técnico Anderson Moreira. A arbitragem? Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. O irmão do Paulo César Oliveira. Ele apita os jogos do esporte e não dá sorte. É um negócio impressionante. Bom, o assistente 1 é o Gustavo Rodrigues e Oliveira. E o assistente 2 é o Daniel Luiz Marques. Todos de São Paulo. O VAR é de Minas Gerais. Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. É o árbitro de vídeo. Você vai assistir esse jogo no Premiere. Tá bom, galera? Nove e meia da noite. O jogo é lá em Goiânia, no Oba. Então, boa sorte lá para a equipe do Esporte Clube do Recife. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O Esporte perdeu o Igor Cariocho. E detalhe é o seguinte, galera. É que a equipe do Esporte tem pouco tempo para contratar, né? Porque fecha hoje a janela de transferência. Então, a equipe do Esporte precisaria, para mim, de mais um goleiro. Eu tenho falado isso aqui. De um lateral esquerdo, porque só tem o Filipinho. O lateral esquerdo que pode ser improvisado é o Chico. E mais um atacante. Acho que o Esporte tem que fechar. Porque hoje, fechando a janela, acabou. Quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais. Esse é o elenco até o final da Série B. Então, torcedor. Então, no meu modo de ver, o Esporte precisaria investir um pouquinho mais para ter um time com garantia de acesso e brigar por título. Acho que o Esporte tem essa condição. Mas eu falei anteriormente que são quatro jogos para a gente ver realmente o nível do time do Esporte. Esse de hoje, contra a equipe do Vila Nova. No próximo sábado, contra o Novo Horizontino. Aí depois tem o Tombense, mediano, mas é fora de casa. O Esporte fora de casa não joga bem. E o time do Guarani fora de casa também. Então, são três jogos para mim. Vila Nova hoje, o Novo Horizontino no sábado e o Guarani. Esses são os testes que o Esporte vai encarar pela frente nesse começo do mês de agosto para saber se tem garrafa vazia para vender. Ou seja, se vai dar uma tranquilidade ao torcedor para subir, para ir para a Série A em 2024. Like, joinha, gostei. Fala para todo mundo do nosso canal. Isso, compartilhe o vídeo aqui, vai embaixo. E comenta, comenta a sua opinião. É muito importante desejar aqui no nosso canal. Valeu, fica na paz de Deus. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.